Jogada Jogada Largada Entregue ao diabo que existe em ti Magoada, julgada, marcada pelas mãos por quem eu vivi Estou cansada de sofrer por este amor Estou cansada de gemer sem ser prazer Mas sim dor Maltratada, abandonada Tratada como lixo e como pó Meu destino é este Jogada ao mundo e tão só Estou cansada de sofrer por este amor Estou cansada de gemer sem ser prazer Mas sim dor Jogada Largada Largada Por este amor Estou cansada de gemer sem ser prazer Mas sim dor Estou cansada de sofrer por este amor Estou cansada de sofrer por este amor Estou cansada de gemer sem ser prazer Men sim dor Men sim dor Estou cansada de sofrer por este amor Estou cansada de sofrer por este amor Estou cansada de sofrer por este amor